Graças a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Feliz por estar mais uma vez junto com vocês, cultuando a Deus nessa cidade linda, nesta igreja linda, essa cidade abençoada. Tome o teu assento. Por gentileza. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Vai ser uma palavra para você parar, para você meditar e eu espero que essa palavra alcance o teu coração. Eu orei a Deus por isso, Senhor. A minha oração foi essa, Senhor, eu vou ali e o povo vem com uma expectativa de ouvir uma palavra. Então eu peço que tu me uses, que tu me dê autoridade, faças me lembrar das palavras, dos estudos, enfim, e para que eu tenha desenvoltura e possa alimentar aquele povo. Esse é o meu desejo, de falar ao teu coração. Não somente na mente, mas que da mente desça ao coração e surta, não é mesmo? E que mude alguma questão que precisa ser mudada nas nossas vidas. Amém. Para tanto, eu quero que você abra a Bíblia comigo, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, o versículo 44 ao 46. São duas palavras, duas parábolas. parábolas, uma ideia. Eu não quero me ater à verdade da parábola, mas eu quero, como disse um dos meus professores, caminhar, ficar comendo pelas beiradas para nós nos alimentarmos nessa noite. Diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e transbordantemente de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Continua Jesus dizendo, o reino dos céus, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas e tendo achado uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é isso. Jesus pega algo que é bem familiar, algo que é conhecido e traz e coloca e aplica um pensamento e eu quero desenvolver esse pensamento junto com os irmãos. Eu quero mostrar algo e colocá-lo em seu coração e eu espero que isso tenha um efeito, isso surta um efeito na sua vida. As duas parábolas falam sobre coisas que não são muito difíceis de se entender, não são difíceis de se entender, são bem fáceis. Deixe-me colocar um pouco do contexto histórico e cultural da época. O texto diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo, algo que não era muito difícil. Não era muito difícil, não era muito complicado, não é mesmo? Nós não tínhamos um sistema financeiro, eles não tinham naquela época um sistema financeiro instituído como nós temos hoje, banco e cofres e essas questões todas, não é mesmo? Então o que eles faziam quando tinham algum, até mesmo alimentos, eles enterravam os alimentos, ouro, prata, ferro, eles enterravam nos seus terrenos lá e também não era muito difícil haver guerras. Aí a pessoa morria, ficava o tesouro escondido, ficava o tesouro enterrado. Esses dias, até aqui mesmo no Brasil, acho que foi lá no norte do Brasil, lá para o norte do Brasil, eles encontraram um jarro cheio de moedas antigas, uma fortuna, foi encontrado. Então o reino dos céus é semelhante a um tesouro que foi escondido em um campo e quando alguém o encontrou, ele escondeu novamente o tesouro, foi para casa, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno. E dentro disso, eu quero desenvolver algumas questões. Primeiro de tudo, o texto diz que alguém encontra um tesouro, a razão é que não é tão incomum porque naquele tempo já isso era muito normal. O sistema econômico funcionava assim. Por causa dos acidentes da vida e por causa das coisas inesperadas, o dono, a pessoa que enterrou, vinha a falecer e o tesouro ficava lá. Enfim, alguém descobre esse tesouro e olhe, repare na alegria que foi, na alegria daquela pessoa. Ela foi tanta alegria que ele vendeu tudo o que ele tinha. Vendeu tudo, passou tudo nos cobre, como se costuma dizer. E foi lá e comprou. Ele raspou todo o seu capital. Ele liquidou tudo o que tinha. Ele basicamente teve que, em um certo sentido, empobrecer. Ele empobreceu, vendendo tudo o que tinha, não é mesmo? Em um certo sentido, para comprar aquele campo. Mas ele sabia que no campo tinha algo que tinha uma valia muito maior do que tudo o que ele tinha. Em segundo lugar, eles decidem em comprar o campo e percebe que não existe um meio termo. Para adquirir aquele tesouro, eles precisavam, ambos precisavam se desfazer do que eles tinham. Porque não tinha como comprar pela metade, não tinha como comprar... Não tinha como fazer um meio negócio. Preciso comprar todo o campo. Então não existia meio termo. Ele tinha que vender tudo. Ele tinha que vender tudo para adquirir aquele campo com aquele tesouro escondido. E você entende isso aqui? Vender tudo, conforme Jesus diz na parábola, inclui renunciar. Inclui renunciar a muitas coisas que são preciosas. Deus. Quem sabe aquele homem tinha um quadro. Quem sabe aquele homem tinha um móvel. Nós herdamos, eu e a minha esposa herdamos da minha sogra, da nossa sogra e do sogro, um armário velho, um armário preto, daqueles móveis pretos que eram pintados a óleo ainda. E quando ela partiu para a eternidade, os dois, eu fiquei com o armário e botei na mão de uma pessoa que entende e ele desmontou o armário. Só para vocês terem uma ideia, não tem um prego no armário. É tudo encaixado, a madeira encaixada. Ele lixou o armário, ilustrou o armário. Ele mesmo disse assim, Eliseu, se tu quiseres vender esse armário, eu te dou cinco mil reais, assim como ele está. Eu disse, não, não quero vender porque era da minha sogra, então eu quero guardar, eu quero guardar para não entristecer a minha esposa. Se fosse vender, eu tinha certeza que ela ia ficar um pouquinho magra. Então, vender tudo, quando Jesus diz, vender coisas que tem estima, que tem um valor sentimental, um quadro, um vaso, enfim, a casa, um móvel, vender tudo significa desfazer-se. E algumas coisas que você olha e pode dizer assim, rapaz, isso realmente é muito valioso, tem um valor sentimental. Eu tenho disso desde criança. Eu tenho um irmão que tem coisa dentro do quarto lá, que sabe, vai guardando, vai guardando, vai guardando, sabe? O quarto do entulho, mais ou menos assim. Não, isso aqui pode ser isso, isso aqui eu posso ser isso, isso aqui pode ser aquilo. Desfazer-se de tudo. Algo que você ganhou de alguém. Algo que você herdou. Vender tudo. Observe bem essa expressão de Jesus. Vender tudo. Eles venderam tudo. Eles estavam dispostos a fazer isso. Eles estão dispostos, os dois, os dois homens, as duas pessoas da parábola, estavam dispostos a se desfazer de tudo. De tudo. para adquirir aquele terreno, para adquirir aquela pérola. Então, em terceiro lugar, quando eles percebem que os benefícios e as recompensas são um sacrifício muito grande e o custo daquilo. Embora isso custe tudo, eles sabem que estão pagando muito menos do que realmente vale. Eles entendem isso. O sacrifício é mencionado, é colocado no contexto de uma tremenda alegria. Além de eles venderem tudo, eles vão vender tudo, como diz a Bíblia, com grande alegria. Eles saem para vender. Eles saem para se desfazer daquilo que eles têm com grande alegria, com grande satisfação. Não é que eles vendem e ficam com satisfação depois da venda. Não. Antes da venda. O regozijo, a felicidade, o contentamento existe antes da venda. Eles saem contentes, alegres para a venda, para desfazer-se de tudo o que eles tinham. Então, eles viram o valor, eles se empobrecem para ficarem ricos. Eles se empobrecem com alegria, sabendo o que estava a caminho, sabendo o que eles iriam adquirir. Um outro ponto sobre a interpretação. Jesus não está dizendo, observe bem isso, um pouquinho de teologia. Jesus não está dizendo que nós podemos ganhar o reino dos céus pelo rigor do nosso compromisso. Não é isso que Jesus está dizendo. A sua disposição de vender tudo é a maneira como você recebe o reino dos céus. Mas isso não te dá o direito de ter o reino dos céus. Isso fica muito claro. Nós sabemos disso. Isso é importante. Quando você liga uma luz, você vai no interruptor e você liga. O interruptor não gera a luz. O interruptor permite que a corrente elétrica chegue na luz e aí então liga a luz, mas precisa ser ligado. Então, algo que você faz é algo que Deus pede a você para que você faça, para que nós entendemos isso da teologia, para que nós consigamos o reino. Mas isso não nos dá o direito ao reino. O compromisso é o modo de como é recebido o reino. A parábola do filho pródigo nos mostra isso com uma outra perspectiva. O filho pródigo, quando volta e se prostra aos pés do pai com um coração arrependido, ele ganha novas roupas, ele ganha um novo anel, ele ganha novas sandálias, ele ganha o novilho cevado. Tudo isso à custa de alguém. Alguém está pagando por isso. É claro, ele consegue aquilo através do arrependimento, mas o arrependimento não lhe daria direito àquilo. Da mesma forma, nós com o reino dos céus. Agora, colocando isso para que você entenda um pouquinho da parábola e o contexto da parábola, eu quero te mostrar algumas questões que é o nosso foco nesta noite. Uns três ou quatro itens somente. Em outras palavras, eu quero assim me afastar. Eu não sei se você já foi no computador e entrou lá no Google Earth. E aí então você levanta o Zoom e você começa a ver a sua casa, depois você vê o seu bairro, depois você vê a sua cidade, depois você vê o seu estado, o país, o continente. Eu quero me afastar um pouquinho do foco da parábola para entender algumas questões. O que realmente Jesus quer nos ensinar? Jesus ensinou aos discípulos e o Espírito Santo de Deus vai nos ministrar nessa noite. É esse o meu objetivo. A primeira questão que eu entendo e que eu seguro desta parábola, irmãos, é assim, desista das suas pequenas ambições. Desista das suas pequenas ambições. O que Jesus nos diz em vista ao Evangelho é que tanto as nossas necessidades quanto as nossas ambições elas são muito pequenininhas se nós botarmos isso diante do reino dos céus. Você entende isso? Que para nós adquirirmos esse reino dos céus, muitas das vezes nós nos atrasamos nisso. Nós ficamos pedalando na nossa vidinha, nas nossas coisinhas, nas nossas ambiçõesinhas. E o reino dos céus fica para depois. E o reino dos céus fica para amanhã. E o reino dos céus fica para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. E assim nós vamos empurrando o reino dos céus com o imbigo, com a barriga, por causa das nossas pequenas ambições. Desista das suas pequenas ambições. Até que o Evangelho venha e nos alcance. e nos invade o coração. Nós estamos encolhidos. Nós estamos atrofiados. Pecamos coisas. O quão terrível, nem o quão maravilhoso é o reino dos céus. Irmãos, não aqui em Jaraguá. Mas em outras igrejas, em outras cidades, irmãos, as igrejas estão apinhadas de gente que não consegue vislumbrar, que não consegue ter uma ideia do que é o reino dos céus. Não entende o que é o reino dos céus. No dia 24 de outubro, às 7h30 da noite, dia 24 de outubro, dia 25 de outubro seria o dia de Thanksgiving nos Estados Unidos. Eu estava lá ainda. No dia 24, às 7h30, meu filho teve que me levar para o hospital. Estava com Covid já uns 4, 5 dias. Quem sabe até mais, uma semana mais ou menos. e eu fiquei tão mal, tão ruim, que eu disse, eu vou ter que ir para o hospital. E lá no hospital, eu entrei ali naquele quarto de emergência e tal, eles já me colocaram no soro, já me deram uma injeção, já bateram chapa, aquela coisa toda e tal. Eu estava tão ruim, eu estava tão fraquinho, eu estava tão abatido, que eu não conseguia descruzar as pernas em cima da maca. Tive que pedir para o enfermeiro, por favor, descruze as minhas pernas. Assim eu estava. Uma respiração bem fraquinha. E dali uma meia hora, uma meia hora mais ou menos. O médico entrou. Como é que o senhor está se sentindo, Mr. Lemos? Eu disse a ele, eu estou sentindo de que eu estou morrendo. Mas não tem problema, eu sei para onde eu estou indo. Sabe, irmãos? Ter essa certeza, ter essa garantia, ter essa... Se eu ficar, Deus fica comigo. Se eu ir, eu vou para Deus. Então, não importa o que acontecer, eu sei o que me aguarda. Reino dos céus é isso. Reino dos céus te dá essa garantia. E tem muita, mas muita gente, irmão, que não entende isso ainda. E aí fica cuidando de coisinhas, fica cuidando de, sabe, de... coisinhas. Perdendo tempo com coisinhas. Investindo o seu vigor, investindo a sua juventude. Não estou dizendo para não fazer uma faculdade, não estou dizendo para não estudar, não estou dizendo para não trabalhar, não é nada disso. Mas tudo no seu devido lugar. E dá a Deus o que é de Deus. busca o reino dos céus. Interaja com o reino dos céus. Olha, almeja, tenha saudades do reino dos céus. Tenha saudade. E até que o evangelho entre em nós. Nós somos miseráveis, irmãos. Uns miseráveis, miseráveis mesmo, na sarjeta. Outros miseráveis, de gravata e terno, morando em mansões. Mas somos miseráveis. Quando nós viemos para o evangelho, quando nós buscamos a Deus de alguma forma, geralmente, não digo na totalidade, mas numa grande maioria, é por alguma dificuldade, problema no casamento. Uma série de questões que nos traz ao evangelho. Que nos traz para as portas do reino dos céus. Mas evangelho não é isso. Reino dos céus não é isso. Reino dos céus é algo muito, mas muito maior. é algo muito, mas muito mais valioso. Você pensa, nós viemos para o Senhor para que o Senhor me cure de um câncer, mas olha, Ele até pode te curar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Dessa situação no hospital, Deus me deu uma mensagem. E eu fiz três mensagens sobre um tema. Vida eterna. Vida eterna. E você sabe que as promessas do evangelho não são para essa vida. A promessa do evangelho é vida eterna. É no por vir. A maioria, quase que na sua totalidade, das promessas de Deus é por vir. É bênção na eternidade. O evangelho não tem muita coisa para aqui, para o dia de hoje. o nosso alvo tem que ser o por vir. O reino, o céu, a glória, a eternidade. Precisamos compreender isso. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. O evangelho nos empurra. O evangelho nos... Ele mexe conosco em todas as direções. vem em busca... Normalmente, quando as pessoas se aproximam de Deus estão em busca de uma... de uma realidade. Alguma forma. Geralmente, vem sabendo que precisam de algo. Você sabe alguma fraqueza, alguma necessidade. Mas o evangelho vai te dizer que você é muito mais carente, que você é muito mais miserável do que você acha, de que você pensa que você é. O reino dos céus vai mostrar que você é um miserável pecador e que você não está precisando só de uma cura. A cura é uma migalha que cai da mesa do rei. A cura é uma migalha. É algo tremendamente maior e então quando você vem você está disposto até a admitir alguma coisa o evangelho pergunta o que é que você quer? Geralmente queremos uma melhora em alguma e diz assim desista de todas as tuas ambições. Para começar desista de todas as tuas ambições. E aqui está o grande X da questão. Aqui está o grande problema de pessoas que fazem bodas de ouro dentro da igreja e sabe e não amadurecem não crescem no espiritual não crescem não desenvolvem o evangelho desista de todas as suas ambições se você se entregar ao reino dos céus ele o transformará numa outra vida numa outra pessoa existe um texto uma palavra que Paulo fala na carta que ele escreve aos romanos no versículo 1 bota para mim aí onde é que está o cara do som ali que bota ali romanos 1 1 por favor bota para mim aí romanos 1 e 1 deu isso romanos novo aí está Paulo servo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo separado separado você sabe o que é essa palavra no grego ela ela quase que encaixa com o inglês essa palavra separado no grego é oforizo oforizo quase lembra o inglês of horizonte no português literalmente transvindo fora dos horizontes quando o evangelho te chama quando você abraça o evangelho quando você abraça o reino o reino te tira off quer dizer fora ele te tira do teu horizonte sabe o que é o horizonte não é a ideia da palavra é aqueles navios baleeiros que tinha aquele mastro e lá em cima do mastro tinha um vigia que olhava onde tinha a baleia aí então todo aquele horizonte que ele via é o horizonte da pessoa Deus diz assim eu vou tirar todos os teus horizontes eu tenho novos horizontes pra ti reino é isso reino é eu ter novos horizontes reino reino é eu ter novas expectativas reino é eu ter novas aspirações é eu pensar no céu é eu pensar na eternidade é eu pensar em Deus é eu desejar Deus aleluia esse é o ponto que Jesus quer mostrar vende tudo te desfaz de tudo te desfaz de tudo joga tudo fora mas segura abraça te agarra ao reino porque o reino é maior do que você pensa reino não é uma cidadezinha não reino aqui é basileia basileia significa um lugar que está dominado pelo um rei imagina um lugar dominado 100% a terra não é dominada 100% por Deus está no controle de Deus mas o que está acontecendo por aí não está na vontade de Deus não viu e muitos corações aí de crente inclusive inclusive do meu ele não tem ainda o domínio completo mas no reino vai ser assim imagina um lugar dominado cada fagulha sob o controle desse Deus é lá que nós vamos é pra lá que você vai é isso que o senhor jesus está dizendo se você largar as tuas misérias se você largar as tuas ambições se você largar os teus sonhos e abraçar o reino é isso que você vai ganhar aleluia desista das tuas pequenas coisas esse é o ponto que jesus quer mostrar o ponto é desistir das nossas pequenas ambições o que jesus está dizendo pela parábola do evangelho é muito mais maravilhoso do que você pensa que ele é é muito mais poderoso do que você pensa que ele é se se é o leus ele ele coloca isso de uma forma perfeita olhe bem imagina que você fosse uma casa imagina que você que nós somos uma casa e somos mesmo e aí então deus vem para reconstruir essa casa deus vem para reconstruir a nossa casa a morada e a princípio você até entende o que não é realmente eu preciso de umas uns reparozinhos pastor pastor cláudio né todos nós precisamos de um reparozinho aqui né é um cano que estourou ali é uma pintura que está velhinha ali tem um vazamento no no telhado a porta que quebrou o assoalho que está rangendo tem que fazer uns reparozinhos e aí deus começa a mudar aqui um pouquinho a mudar ali outro e você até entende aceita mas de repente aparece na frente de você aquela máquina demolidora com aquele com aquele badalo né e bem dá uma lá na parede e derrubou a parede mas que que é isso não era só um não deus não quer fazer esses cosméticos deus não faz reparo os cosméticos externos ele não bota uma maquiação se for preciso ele arranca o fundamento e bota outro fundamento ele quebra as paredes ele muda tudo ele muda a estrutura da casa eu estava estudando uma vez sobre santificação e o espírito santo de deus falou uma das primeiras isso faz bem aí uns 25 para 30 anos uma das primeiras vezes que eu ouvi o espírito santo de deus falar comigo e aí eu estava estudando essa santificação santificação e aí eu sempre gostei muito de ir assim para o radical para o grego para o hebraico etimologia da palavra a história da palavra e a santificação ela tem o lastro dessa palavra santificação me permite aqui a irmã como é que é a nome da esposa lá eu vou mexer aqui um pouquinho a santificação todos nós entendemos assim que é separação separado santificai-vos separar mas essa separação não é como esses dois aqui estão separados não é assim é uma separação muito mais profunda é uma separação mediante um corte etimologicamente falando uma separação mediante um corte ou seja você estava aqui mas aí deixa eu pegar só um aqui senão vão ficar bravos comigo você foi cortado desse lugar original e você foi implantado num outro lugar porque porque não basta você ser separado se na tua base se a essência sua está vindo de um lugar que não é bom e eu disse mas senhor eu não estou entendendo isso e aí o espírito santo de Deus veio por trás de mim colocou as mãos nos meus ombros e cantou uma música homem do céu eu nunca chorei tanto como eu chorei naquele dia tive que me trancar no banheiro de casa colocar uma toalha na boca porque eu gritava jambuzeiro brabo não dá frutos bons assim era eu no meu coração mais um belo dia tudo transformou eu fui enxertado no meu salvador aí sabe quando você acende uma luz no escuro vende tudo que tu tens sai da tua mesquinhez abre as portas do teu coração e diz pro dono do reino aqui estou eu faça como Maria faça como aquela jovem Maria que Deus procurou uma moça virgem e qual foi a resposta dela para aquela proposta espatafúrdia do anjo ela diz o que aqui está tua serva o que Jesus está dizendo do reino é exatamente isso o primeiro ponto de Jesus é esse saia da tua mesquinhez saia da tua mediocridade saia da tua pequenez abraça o reino e o reino vai transformar a tua vida aleluia aleluia glória a Deus você pensava que ia ser transformado numa casinha Deus Deus não Deus não tem irmãozinho Deus não tem irmãzinha Jesus não tem filhinho ele tem filho e os filhos recebem o poder eu sei que nós passamos por dificuldades eu sei que nós passamos por 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 tribulações eu sei que existe as tempestades da vida mas viver cabisbaixo viver sobre uma coisa difícil isso não é coisa tem algo errado dá uma olhadinha ver se não tem algo errado o reino dos céus aí eu entro num segundo ponto cristianismo o reino dos céus é uma mudança de dimensão e de essência não é você entrar para uma igreja e com códigos e com regras e com rules e something like that não, não, não é uma mudança de essência é uma mudança de essência é um movimento é um movimento para uma nova realidade ser cristão significa que você saiu olha bem você saiu de sob uma soberania e você entrou para uma outra soberania Paulo deixa isso muito claro na carta que ele escreve aos colossenses e ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz para o reino do seu filho é uma mudança tremenda é uma mudança radical não é mudar de endereço e morar na mesma cidade não é nada disso é uma mudança irmãos é uma mudança profunda e é aqui que eu digo e eu bato de novo nessa tecla tem muito irmão tem muita irmã que não conhece essa mudança que nunca experimentou essa mudança nunca você está você sai fora do seu domínio você não se domina mais uma vez perguntaram para mim pastor Eliseu como é que o senhor define a questão do livre-arbítrio sabe tem muita gente que fala do livre-arbítrio livre-arbítrio o senhor o livre-arbítrio é assim eu tenho o livre-arbítrio para saber a quem eu sirvo depois de eu definir quem é que eu vou servir eu me torno escravo daquele um eu sou escravo Paulo diz servo dulos eu sou um escravo de Deus escravo de Deus nós sabemos muito e dizemos muito e recitamos muito o salmo 23 o senhor é o meu pastor mas se ele é o pastor está longe de eu ser ovelha dele está longe de nós sermos ovelhas nós estamos mais para bode e para outra coisa qualquer do que para ovelha a verdade é essa não viajei 11 mil quilômetros para chegar aqui e falar nhenhenhen para você verdade o maior problema do pastor é que eu não quero ser ovelha dele eu quero ter as benesses de uma ovelha eu quero ter o pasto verdejante eu quero ter a água tranquila mas eu não quero ser ovelha ir para o reino é isso desistir de você mesmo desistir de você mesmo abrir mão Jesus diz quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo uma vez perguntaram para Spurgeon Spurgeon quem é o seu maior qual é a maior dificuldade na sua vida que o senhor enfrenta o Spurgeon falou eu sei quem é é o Spurgeon sou eu mesmo eu mesmo sou o meu maior problema porque aquilo que eu quero eu não faço aquilo que eu devo eu não consigo fazer mas volta e meia eu estou fazendo o que não deveria fazer você sai do seu domínio próprio agora você entra sob o poder pleno de Deus a Bíblia diz que não pode haver nada você sabe como é que é nada no grego é nada é nada nothing nadie zero não pode haver nada a verdade é essa entre você e Deus entre você e Deus não pode haver nada nem ninguém a Bíblia diz o próprio Jesus diz que quem amar mais a sua esposa do que a mim não é digno de mim quem amar mais o seu esposo quem amar mais os seus filhos a sua casa o seu caro o seu trabalho os seus projetos não é digno de mim você nunca desfrutará das benesses do reino enquanto ele não tiver em charge enquanto ele não tiver esse domínio quem é o seu rei a quem você está se submetendo a quem você se submete estar sob autoridade significa fazer coisas que você não quer fazer que você não quer fazer mas volta e meia nós dizemos não isso aqui não isso aqui não isso aqui não é isso isso aqui quer dizer isso isso aqui não é isso mesmo que acontece conosco me lembro há 21 anos atrás não eu não saio de Blumenau não saio de Blumenau não vou viajar não vou o que é isso a minha vida está aqui ganha estou com 40 anos no lombo já meu filho está na porta da faculdade minha esposa está em casa não trabalha mais vou para lá para que eu vou fazer lá sou presbite na igreja de Blumenau pregava uma vez por mês tinha o meu salário muito bom eu reuni ali os que estavam sob a minha tutela e disse olha é assim gente eu sou muito fácil de trabalhar faz o que eu falo e acabou-se porque se não acontecer assim no dia seguinte vai acontecer duas coisas podem acontecer uma ou outra ou você não trabalha mais aqui ou eu não trabalho mais aqui estava definido eu tinha definido a minha vida e o senhor disse sai daí e vai para lá não queria ir hoje eu choro peço perdão a Deus pela minha temosia mas graças a Deus que eu obedeci ser cidadão do reino significa irmãos fazer coisas que às vezes vai contra o que eu quero fazer o que significa portanto ser um cristão não é simplesmente adotar um código moral ou adotar um conjunto de filosofias é deixar que o poder de Deus e que a vontade de Deus e que o tempo de Deus isso é complicado demais na nossa vidinha é complicado demais eu depender inteiramente de Deus esperar pela porta aberta de Deus esperar pelo tempo de Deus Deus não tem relógio agora que eu fui descobrir isso é muito complicado algo que veio de fora o reino ele sacode você desde a sua fundação e isso te abala isso nos abala há uma guerra quando você vem de um reino para o outro reino existe luta você já viu alguém nascer já viu uma criança nascer de um de um ambiente para um outro ambiente e é não é brincadeira não não é piquenique não é grito é isso é aquilo Deus me livre graças a Deus Senhor que não sou eu que tenho que parir lá em casa graças a Deus ninguém mais par lá em casa mesmo mas eu defini no último no Leonardo Senhor acabou 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 não não me faça mais ouvir isso é luta é sangue é grito é dor é guerra é uma mudança de ambiente uma situação dramática quando pessoas quando pessoas sem poder elas abraçam o reino eu tive que pular aqui um pouquinho preciso começar a concluir nós temos santa ceia estou certo quando pessoas abraçam o reino e saem e largam vendem tudo olha o exemplo que Jesus deu naquele gadareno uma pessoa que abraçou o reino entrou no reino se rendeu ao dono do reino ao rei do reino olha que mensagem vivia vivia nas sepulturas uivando gritando se cortando tentando se matar e a bíblia é clara quando a bíblia diz assim e ele estava sentado com roupas vestido sentado no seu sã juízo a mudança que o evangelho faz a mudança que acontece na pessoa irmãos eu já fui pregar eu já fui pregar no presídio e lá de dentro nós tiramos pessoas a pessoa chegou a ser líder da juventude na cidade de Blumenau lá de dentro do presídio a mudança a transformação é uma mudança de reino é uma mudança da essência é uma luta é uma guerra mas quando isso acontece tudo muda quando abre irmãos quantas pessoas que você conhece que era paupérrimo que era pobre de maré maré quando aceita o evangelho quando aceita Jesus quando abraça o reino devagarzinho vai melhorando vai melhorando melhora a casinha ele já vem com uma roupinha melhor e já vem com um sapatinho mais lustradinho e já vem daqui a pouco já parece com uma fusqueta mesmo que seja em três cilindros mas ele já tem um carrinho e já vai indo e já vai indo e vai indo e vai indo reino a mudança que o reino faz é isso larga as nossas coisinhas pequenas deixa as coisinhas pequenas te abraça com o reino vender tudo o que que significa isso o que que Jesus quer dizer com isso entrar no reino é estar disposto a vender tudo nada é mais importante do que Jesus nada pode ser mais importante do que Jesus se é uma escolha entre isso e Jesus se é uma escolha entre aquilo e Jesus se é uma escolha entre isso e Jesus eu vou sofrer a perda mas eu não largo o reino aleluia para mim começar a concluir é razoável isso é razoável como é que eu vou fazer isso como é que sabe irmãos como é que nós como é que vou como é que nós vamos desenvolver essa ideia de vender tudo é razoável isso sabe nós apontamos quando nós vamos para Pedro quando olha vamos ler a história de Pedro todo mundo já pensa todo mundo já olha para o ah foi o Pedro aquele que negou Jesus nós apontamos para Pedro e apontamos com os dez dedos foi ele foi o Pedro aquele que vendeu Jesus aquele que trocou Jesus aquele que negou Jesus mas quantas das vezes irmãos de que nós dizemos que estamos no reino mas nós fizemos pior do que Pedro olha aqui para mim Pedro não tinha a metade do conhecimento de Jesus que eu e você temos Pedro não tinha a ideia de quem era esse Jesus ele cria sim na vida eterna na ressurreição e viu Jesus fazer milagre e viu Jesus ressuscitar e tal aquela questão toda mas ele não tinha ideia do que que era o reino nós sabemos muito mais de vida eterna e do reino do que o próprio Pedro e nós largamos Jesus nós trocamos Jesus nós deixamos Jesus de lado muitas das vezes e a única maneira irmãos fique de pé comigo por gentileza a única maneira é nós estarmos pastor o que é que eu tenho que fazer é você começar a meditar nisso pensar no reino começar a orar senhor me perdoa pela dureza do meu coração me perdoa pela minha dureza de coração me perdoa comece pelo começo fazendo uma oração pedindo perdão a Deus sabe aquela oração que o filho pródigo fez para o pai me perdoa aqui estou eu e tal me perdoa pela dureza do meu coração me perdoa por eu te trocar por coisas mesquinhas por coisas terrenas medite nisso ore sobre isso cante sobre isso pense nisso desenvolva isso na tua vida tenha isso como um hábito tenha isso como um hábito na tua vida na nossa vida na vida te envolve como eu vi o irmão pedindo se envolva nas coisas da igreja não tem remédio melhor te envolve com a juventude te envolve com o círculo de oração das irmãs com o círculo de oração dos homens terceira idade quinta idade primeira idade whatever te envolve faça alguma coisa para o senhor faça algo para o senhor e você vai ver que as coisas vão começar a mudar você vai ver que o reino vai começando a mudar a tua estrutura vai mudar a tua forma de pensar a tua forma de agir a tua forma de responder nós precisamos disso desenvolver o reino na nossa vida eu quero orar contigo se você quiser pode chegar aqui a frente não sei se pode chamar a frente não pode pode chamar a frente aqui respeitando aqui a nossa mas eu quero orar eu sinto de orar por você por você que está que está no reino mas não sente o reino não vê o reino não percebe o reino vem no culto e a pessoa do lado está fervendo no azeite quente e eu estou ali que nem uma porta sabe eu entro que nem uma janela e saio que nem uma porta e o poder de Deus cai no lado direito cai no lado esquerdo o pregador glorifica e eu saio sabe o que é isso? distância do reino não percebe o reino é caro irmãos mas funciona é caro irmãos mas o que você pagar não é nada do que realmente vale o reino você quer vir aqui a frente venha se não levanta a tua mão aí onde você está e eu quero orar contigo eu quero orar por ti eu quero que essa palavra venha de encontro ao teu coração medite aí nessa palavra pense nessa palavra como é que você está com o reino que tipo de cidadão você é nesse reino chegue aqui chegue aqui querida uma irmã aqui comigo uma irmã aqui para abraçar essas duas irmãs aqui vem aqui isso uma irmã aqui abraça aqui aí está que coisa linda se você aí você que está você que é cidadão do reino mesmo levanta a tua mão fale em línguas ore em línguas levanta a tua mão e à frente essas vidas que aqui estão e em o nome de Jesus nós vamos sair daqui diferentes do que entramos pai eu te louvo e te agradeço a tua palavra Senhor ela é como um martelo que esmiúça a penha em o nome de Jesus Senhor vem estar conosco muda a vida dessas pessoas muda o coração transforma o coração Senhor arranca o coração de pedra coloca Senhor um coração de carne um coração que tem sede de ti como diz Davi me dá sede de ter sede de ti Senhor e em o nome de Jesus que a minha vida e que a vida de cada um aqui seja uma vida que busca o reino que vive o reino que trabalha para o reino e que desenvolve o reino em o nome de Jesus amém graças a Deus Amém GO GO Dior Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto